oi gente estamos de volta hoje é dia de nevasca e nós estamos aqui para brincar um pouquinho com a stephan ele é um parquinho que ela costuma vir já temos vídeo nesse parquinho no verão né e agora a gente veio aqui pra dar um brincar um pouquinho na neve e se que foi jonathan tá nevando mas ele que jogou agora está nevando de verdade e ali é um campo de futebol americano e é bem grande tem um gramado gigante e a gente vive correndo lá a o a o 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 agora o jonathan vai fazer um para os pinguins é o desafio que na verdade tinha uma amiga minha mandou um vídeo de um pessoal americano fazendo eu não vou achar o vídeo agora para botar o link aqui pra vocês mas eles colocam a cara na neve assim fica a expressão facial na neve vamos ver se vai dar certo e a boca já está congelando botei pouca roupa peraí ai meu deus agora tem que salvar a nega que está com o pé preso o que é que você está com o pé que você está com o pé e agora o jesus como você conseguiu peraí peraí que a mamãe vai arrumar e aí e aí e aí e pronto foi liberado o pé só foi ficar de joelho de novo arrancamos o pé dali e está escorregando aí é lógico vem da mão você quer ir aonde agora mas devagar você tem que se segurar porque tá tudo escorregando hoje senta para ir lá e isso você gosta de brincar assim é eu acho que a sua calça subiu e tá entrando gelo na sua perna depois a mãe tem que limpar desce posso ir então tá agora sou eu molhou tudo minha bunda não dá segurar nem um pouco agora muito vai tu agora é filha agora o deri vai descer o escorrega também vamos ver será que ele vai cair de bumbuzão no chão eu acho que sim também se tivesse água tinha me molhado como eu queria uma roupa dessa stephanie cuidado que ele vai esbarrar você vai vai deri ah vamos fazer aqui lá acabou que a gente não fez né que ela caiu ela trancou o pé né vamos fazer o desafio então por aqui da cara na neve será que vai ficar tá isso é mentira isso é mentira isso é mentira isso é mentira vai Não dá saindo nada É palhaçada isso Ai, não é verdade Isso é sacanagem Pode de novo, pode de novo Nossa, congelante a cara da pessoa Gente, constatado Confirmado Que é fake Não dá mesmo, é verdade Só que é outra neve que faz o boneco Que essa daí é uma neve que esfarela Ela tem mais de um tipo de neve, gente Eu não sabia disso Oi, amor E aí, a outra que faz o boneco de neve Tem um vídeo, pelo menos, dos americanos fazendo Fica a expressão facial da pessoa É muito massa, gente É muito massa Canta bem alto, não tô ouvindo Let it go Let it go Let it go Tu tá com a cara toda assada É cloro, o boneco de gelo Gente, assou tudo É culpa da Gega Jaqueline Gega, minha amiga do coração Sabe a minha vizinha lá da casa da mãe? A Lore Então, ela que dizia É porque ela mora no Brasil Foi muito bom Eu acho que era piadinha Não, é verdade É verdade É verdade Um, dois, três e... Uau Posso furrar mais? Pode Posso até a mãe cair nessa neve Tá escorregando por baixo Deu? Sim Eu quero Eu quero de novo Mais? Meu... Pézinho pra frente Pézinho pra trás Uuuu É, dá na minha... Derruba o câmera Derruba o câmera Pula, pula Eu vou cair e tá escorregando Ah Pulinho desse É que eu botei o escorregador no... O balanço do lado invertido aí Não dá de escorregar, ó Ele trava a bunda Ah, tá Tá explicado Olha que legal aqui Com neve Eu já mostrei, eu sei, né? Mas com neve fica tão lindo, né? Tudo fica mágico, né? Olha o boneco de neve Não Idiota Aqui eles andam de skate, de bicicleta Fazem aquelas manobras bem massas E o Jonathan tá aqui, ó Só no stories Não fiz nenhum ainda Ah, tá Mas depois vão jogar tudo de uma vez, né? Eu faço sequência, né? Lá vai a pinguim Vai cair, pinguim Cuidado Se joga com tudo, né? Aí o Daddy bem folgado, né? Pegando a minha mão Olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aqui Aqui, olha aí Fotos na árvore, vai ali Fotos na árvore Vai ali Não filma tão perto de mim Ele está lá Vai ali Com licença Tinha lá Sina Que leve E vai ali Cosa Euer Euer Se der Euer 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 essa foi longe vai esse grito foi muito estranho ai gente depois do meu tombo minha perna tá doendo meu culote não é culote é o quadril a gente já bateu fotos quem não segue a gente no instagram vai lá siga a gente a gente publica fotinhos lá e o stories a gente vive fazendo assim quando a gente sai as vezes vai bem antes do que o vídeo vai pro canal se gostaram do vídeo já deixa o seu like pra nos ajudar é muito importante pra nós se inscreva no canal se você chegou agora e não é inscrito deixe comentário pra gente porque é muito importante a gente fica muito feliz com o comentário de vocês a gente fica bem feliz mesmo tá e deixa a gente brincar mais um pouquinho porque tá nevando ainda vamos fazer de novo agora na neve não sem chance beijo fiquem com deus stefani vem dar um beijo que é isso que você achou gente uma garrafa aqui ó térmica garrafa copo térmico dá beijo pessoal é